Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Você é torcedor e torcedora do Fortaleza? Tá tudo bem? Bom, eu espero que sim. Meus amigos, vamos falar nesse vídeo sobre o Ángel Henriques. Jogador contratado agora pelo Fortaleza. Jogador que pode ser interessante para esta equipe do Voivoda. Um jogador que chega para ser uma alternativa para o técnico argentino, que quando ele olha para o banco, de fato a coisa é tem que ser desesperadora. Então agora ele ganha um reforço. É um reforço que tem um nome, inclusive, importante. É um reforço que tem muita experiência internacional. É um reforço que tem algumas características de jogo que pode ser bastante úteis para o técnico Juan Pablo Voivoda. Neste vídeo, contudo, eu vou dividi-lo em três pontos que eu quero abordar. Uma é uma análise mais objetiva sobre o Henriques. Um outro ponto é como é que essa contratação de jogador como o Henriques se insere em outro clube. Como é que um outro clube brasileiro se um outro clube brasileiro contratasse o Henriques e não fortaleza? Qual era a crítica que eu faria? Quais eram as palavras que eu diria aqui sobre essa contratação? E o terceiro ponto é questão de feeling. O que você pensa? O que você sente? O que você acha dessa contratação? Ela vai dar certo ou não? Aí esse terceiro ponto é mais uma questão de feeling mesmo. Então eu peço a você que fique aí comigo até o final do vídeo. Dê like no vídeo aí. Eu não peço isso. Dê like no vídeo. Divulgue meu canal para os amigos de vocês. O canal está um pouco aí parado aí. Tive aí uma semana aí duas semanas na verdade com umas questões técnicas importantes aí, né? Também é uma questão aqui na família, né? Mas dê like aí. Vamos divulgar o canal do Joza Novaes do Valis, né? Ângelo Henriques O que você diria sobre essa contratação Joza Novaes? Você indicaria essa contratação hoje para o Fortaleza? Não. Eu não indicaria. Eu lamento muito em dizer isso, gente. Eu falo isso dentro de uma de uma perspectiva de admiração muito grande a gestão do Fortaleza. Eu tenho muita admiração pelo trabalho do Marcelo Paes. É toda a gestão não somente dele o Santiago também. Enfim, esse pessoal me inspira muita confiança e eu até presumo que eles foram atrás de um jogador como o Ângelo Henriques por terem muito mais competência do que eu para avaliar esse tipo de coisa. E eu não estou brincando com essas palavras. Há uma equipe muito séria hoje no Fortaleza que está trabalhando muito pelo clube e é muito importante apontuar isso. É bem provável que eles saibam muito mais do que estão fazendo que eles conheçam muito mais o que pode ser o Henriques no Fortaleza do que eu, José Novales. Então, eu diria para vocês que eu estou aqui como uma pessoa que está muito, gente, muito longe mesmo de ter conhecimento total sobre esse assunto. É uma pessoa que pode estar muito longe da verdade sobre isso. Eu não sou dono da verdade, é longe disso. Mas eu diria para vocês que neste momento eu não indicaria. Mas vamos lá que, como eu disse, tem também a questão do feeling lá no final que eu vou dizer e também vou justificar tudo aqui. Bom, vamos lá. O Henriques, ele foi muito importante nas categorias de base de Laúl. Ele também foi muito importante nas categorias de base da seleção chilena onde foi muito bem, realmente, muito bem. Era uma das grandes promessas do futebol chileno. Em 2012, ele teve uma temporada estupenda em Laúl de Chile que era uma equipe que era uma espécie de forno de onde saiam jogadores prontos para atuar em várias posições do campo. Não somente ali como atacante, mas também circulando por todos os setores do campo. Era aquela Laúl de São Paoli. São Paoli tem uma passagem muito importante em Laúl. Construiu um tipo de jogo em Laúl. Os jogadores que eram formados na categoria de base eram formados para atender essa equipe com esse tipo de jogo e todos eles eram muito polivalentes. O Henriques não era diferente. Então ele surge como centroavante que vai para lado de campo. Alguns falaram que ele era lado de campo que ia para centroavante. Enfim, era sobretudo centroavante. na canteira ele era um 9 que depois vai atuando pelo lado direito pelo lado esquerdo às vezes também conduzindo a bola pelo corredor central ou seja, um jogador polivalente de muita movimentação. Este é um grande ponto positivo desse jogador que pode nesse sentido ser muito útil para o Voivoda. Ele pode perfeitamente atuar no meio campo se necessário for. Ele pode atuar pelo lado direito ele pode atuar pelo lado esquerdo e nesse sentido é um jogador realmente muito importante. Depois ele vai para o Manchester United da Inglaterra não joga propriamente na equipe ele joga na equipe reservas ele vai direto para a equipe reserva equipe sub-23 não tem um bom desempenho no momento ele é retirado da equipe reserva ele faz parte começa a fazer parte de uma equipe sub-21 que na verdade era uma equipe que tinha um trabalho de adequação do jogador para o tipo de jogo que a equipe do Manchester fazia. Então ele passou por treinamentos nesse sub-21 do Manchester para conseguir atender as necessidades da equipe mas mesmo assim ele não funcionou no Manchester depois ele vai para o Dinamo Zagreb antes disso para o Zaragoza da Espanha tem ali uma passagem que não é das piores mas também não é das melhores longe de ser boa também não era ruim aí ele vai para o Dinamo Zagreb quando ele chega ele detona destrói vai muito bem na equipe do Zagreb consegue fazer muitos gols na primeira temporada depois ele cai um pouquinho aí a gente está falando em 2013 2013-2014 ele vai muito bem na carreira também a primeira temporada dele no Zagreb é uma temporada espetacular realmente aí depois ele começa de novo a cair o jogo dele já não consegue encaixar ele não consegue funcionar muito como atacante o técnico no caso do Zagreb aí um seguro técnico do Zagreb parece que não entende muito também o tipo de jogo do Henrique ele também não consegue se trapitar ao trabalho do técnico o técnico não consegue se trapitar a ele ele vai para o Atlas do México é um grande fracasso na equipe mexicana chegou secado de muitas expectativas não consegue jogar no Atlas não foi bem no Atlas até que ele chega em Laú por que ele chega em Laú? Laú vive uma crise muito grande e essa crise é uma crise também de gestão e quando isso acontece os dirigentes geralmente olham para o passado vão na busca vão em busca daquelas receitas que deram certo no ano passado foram atrás do Henrique porque era um jogador que tinha dado certo ele chega em Laú para ganhar 100 mil dólares de salário por mês 100 mil dólares não há muita especulação sobre o que ele recebia na equipe chilena muita gente falava que era um pouco menos outras pessoas falavam que era um pouco mais eu sei que era 100 mil dólares que ele recebia de salários na equipe de Laú de Chile ele pode perfeitamente gente hoje reduzir muito o seu salário aliás tem que reduzir até para ficar em Laú precisa muito reduzir muito o salário por que? porque não está jogando para 100 mil nem para 50 mil lá em Laú de Chile então o que acontece? ele não está mais conseguindo jogar como jogava no começo da carreira dele quando ele virou um profissional ele não consegue mais se achar muito dentro de campo bom, deixar claro que essa equipe de Laú é uma equipe muito defensiva dirigida pelo Duda Mel aquele que esteve no Atlético Mineiro isso realmente atrapalha muito o jogador como o Henrique porque é um time que joga muito no contra-ataque é quase só no contra-ataque ele hoje é um jogador muito inteligente mas ele não tem funcionado não vinha funcionando bem nessa equipe de Laú projetaram para o contra-ataque contudo é preciso suportar que lá no Atlas que não era uma equipe necessariamente de contra-ataque era uma equipe que dependia do adversário às vezes tinha mais posse às vezes tinha menos posse enfim, ele também não funcionou então ele não vem funcionando pelo menos há pelo menos uns 3, 4 anos ele não está jogando muito bem e aí chega um momento por exemplo até em função da grande expectativa que os torcedores tinham em relação ao jogo dele lá em Laú de Chile a decepção foi muito grande a ponto de que muitos torcedores hoje não podem nem ouvir falar o nome do Henrique não chega a ser pior do que no Atlas porque no Atlas se você realmente falar para o mexicano que torce para o Atlas sobre Angelo Henrique o cara pode ficar muito bravo com você e Laú essa coisa também é séria não chega a ser como é no Atlas mas também não tapa brincadeira ele esquentou muito o banco de reservas também vem aí de algumas uma ou outra lesão também que aí demora esse é um ponto demora muito para se recuperar depois das lesões demora muito dentro de campo para ganhar ritmo de jogo novamente às vezes parece pouco comprometido com o jogo às vezes parece pouco interessado e os torcedores muitas vezes o criticam na minha opinião nos jogos que eu vi de Laú em que ele parecia desinteressado no jogo eu acho que era bem diferente ele parecia perdido e até um pouco desesperado em função de não conseguir se reencontrar com o seu melhor futebol era isso que eu via não jogador desinteressado mas jogador realmente perdido e com dificuldade para se reencontrar com a sua melhor forma técnica dentro de campo então o que aconteçava chegou um momento em que o torcedor começou a se dividir parte gostava muito do Henrique parte o odiava e cada vez mais essa parte que o odiava foi aumentando foi tomando terreno em relação a outra parte hoje já não é um jogador muito querido em Laú de Chile não consegue fazer muitos gols para ser um atacante o Fortaleza precisa ter um atacante antes que faça gol ele não é jogador que entrega muitos gols também não tem entrega muitas assistências também que é algo muito importante para um atacante enfim é um jogador que não está conseguindo funcionar muito bem por que ele foi contratado então aí vem um ponto eu acho gente que quando um jogador está nesse cenário não está funcionando muito bem precisamos olhar para o que o campo está falando sobre esse jogador e as palavras que o campo dizem sobre o Henrique também não são das melhores então por que o Fortaleza o contratou primeiro o Fortaleza precisa de reforços muito desesperadamente ah mas o Voivod apoiou é claro que ele iria apoiar minha gente olha quando ele olha para o banco é desespero total quando ele pensa no Henrique ele sabe que ao menos é um jogador que tecnicamente é melhor do que os atacantes que o Fortaleza tem hoje no clube então é claro que ele vai apoiar uma contratação dessa se o dirigente chega para ele e fala vou entregar um reforço para você é esse reforço por que ele vai dizer não se ele sabe que outros podem até não chegar então é claro que ele vai apoiar mas é mais um jogador na minha opinião que os dirigentes entregam para o Voivod assim como o elenco o time que foi entregue para o Voivod o elenco que foi entregue para o time argentino o Henriquez é mais um que é entregue para o Voivod para o Voivod resolver resolva faça esse cara jogar é mais ou menos isso porque o time que foi entregue para ele era um time que não jogava e ele fez o time jogar alguns jogadores não jogavam bem ele fez algum desses jogadores jogar o Henriquez não é um jogador que chega para aliviar o trabalho do Voivod é um jogador que chega também para dar trabalho para o Voivod que o Voivod vai ter que fazê-lo jogar isso pode ser possível sim porque o técnico argentino tem habilidade para isso tem condição para isso mas é mais um problema aí que ele tem que resolver não é propriamente uma solução é um problema que ele tem que resolver então por que eu acho que eu não indicaria esse jogador eu não adquiri esse jogador porque pelos valores dessa possível contratação os valores em torno dessa contratação que eu ainda não sei quais são provavelmente traria outro jogador para o Fortaleza eu não entendo esse perfil é um perfil que pode dar certo e pode não dar certo nesse pode dar certo e pode não dar certo hoje é complicado você fazer uma contratação nesses termos porque o Fortaleza não pode errar não tem essa o Fortaleza não é o Flamengo o Corinthians o Palmeiras só que tem o direito de errar em outra contratação o Fortaleza não pode o Fortaleza precisa ser muito preciso Josa mas os outros jogadores dessa temporada que foram contratados deram certo eu sei disso gente muitos vão lá deram certo por causa do Voivod da minha gente deram certo de novo aquela história o Voivod fez com que muitos jogadores que foram contratados dessem certo será que o Pikachu daria certo se não fosse que fosse com o Anderson Moreira será que daria certo é uma coisa para a gente pensar então nesse sentido ele também pode ser interessante ou não mas eu não assim o que o campo está dizendo o que o campo não fala muito bem e aí de repente ele pode dar certo pode perfeitamente dar certo mas é mais um que o Fortaleza contrata que não anda muito bem e que espera-se que no clube eu acho isso um pouco exagerado da parte das assim como é que eu posso pontuar isso mesmo admirando o pessoal do Fortaleza os dirigentes do Fortaleza eu diria que isso é uma certa arrogância achar que no meu clube vai dar certo tem que tomar cuidado com isso tem que tomar muito cuidado com isso vamos respeitar mais o campo gente vamos respeitar mais o que o campo diz mas então isso significa que o jogador vai dar errado mesmo não eu falo que é preciso respeitar o campo que nesses cenários não se deve contratar mas eu tenho o caso do Índio Ramires que é um cara que não jogava bem em nenhum lugar lá na Colômbia o Atlético Nacional desesperado mandou o cara jogar no clube que o viu nascer que ficava no bairro dele onde a família dele mora pra ver se ele se adaptava ele não se adaptou desesperado falou assim alguém do exterior contrata esse jogador quando ele foi contratado pelo Bahia eu também disse que era uma contratação que eu acho que não valia a pena eu também erro gente o jogador fez ele vinha assim há uns 3, 4 anos mostrando que ele jamais deveria ser um jogador pra ir pro exterior porque ele não deu certo em nenhum clube da Colômbia de repente ele vir pro Bahia ele surpreende todo mundo e calou minha boca felizmente e é muito bom que o analista erre é muito bom pra ver se aprende também analisar muito mais as coisas pra ver se enfim nós não somos donos da verdade então é muito possível que dê certo também e vamos torcer pra que dê certo como é que se insere essa contratação em outra equipe se fosse outra equipe eu também criticaria eu falaria a mesma coisa mas por exemplo um clube esses clubes que querem vencer o Campeonato Brasileiro hoje esses mais favoritos não iria atrás hoje de um jogador como o Henrique iria atrás de um outro perfil mas esse jogador eu não contrataria e vou dizer mais pra vocês se o nome do Henrique chega num clube como o Galo o Galo o Palmeiras o Corinthians o Internacional o Grêmio eu diria pra vocês é coisa de empresário não é o clube indo atrás do empresário é o empresário indo atrás do clube então eu vou dizer pra vocês aqui em função da minha admiração pela gestão do Fortaleza eu espero que não tenha sido isso e eu até acho que não foi isso acho que não foi isso realmente mas eu diria isso em relação a outros dirigentes porque minha gente uma coisa que eu conheço bem neste país é dirigente de clube de futebol pelo menos aqui do Sudeste então eu confio que não foi isso que aconteceu mas eu diria isso em relação a outro clube de futebol brasileiro tá e o feeling você acha que vai dar certo? bom gente aí é outra história sinceramente eu acho que pode dar certo por causa do Voivoda ele pode construir esse jogador agora o que eu penso é precisava entregar esse problema porque não entregar um jogador diferente mas que eu acho que pode dar certo pode se ele fez alguns jogadores atuar muito bem ali no clube ele fez o Crispim jogar muito bem ele fez o Ederson jogar muito bem ele tem feito alguns jogadores jogar o que não jogava no Fortaleza antes da sua chegada porque que ele não pode fazer o Henrique jogar e tecnicamente como é que é o Henrique? ele é um jogador que é um centroavante ele pode atuar pelo lado direito como eu disse pelo lado esquerdo pelo meio de campo ele tem muita movimentação ele é muito polivalente em Laudestire falava o seguinte que essa polivalência dele era a polivalência do mal porque em toda posição que ele jogava ele não jogava bem quando ele era colocado pelo lado do campo sobretudo pelo lado esquerdo o torcedor se desesperava o pessoal reclamava xingava pelo amor de Deus tira esse jogador da ponta esquerda que ele não vai funcionar então o torcedor agora o torcedor do Laudestire vivia realmente num grande desamor e expressava um grande desespero em relação ao Angelo Henrique mas eu acho que ele pode ser muito útil sim e é muito possível que o Voivre não faça realmente jogar porque o Voivre já faz realmente tira esse mérito mas é arriscado vai ter jogador que o Voivre não vai conseguir fazer isso esperemos que não seja com o Henrique esperemos que o Henrique seja mais jogador que o técnico argentino consiga fazer jogar muito bem no Leandro Pissi parabéns ao Fortaleza por ter ido no mercado buscar reforços parabéns a essa gestão extremamente competente no Fortaleza mas essa contratação foi realmente uma contratação muito arriscada e eu preciso pontuar isso pra vocês precisava pontuar isso pra vocês aqui independente de ter sido popular ou não neste vídeo eu precisava fazer uma análise aqui que me afastasse um pouco da visão mais apaixonada do torcedor porque torcida por torcida eu estou torcendo pra que tudo dê certo assim como eu torço pra que o Henrique me calhe minha boca jogue muito no Fortaleza seja um dos grandes destaques do futebol brasileiro para que o Leão consiga chegar a Libertadores de América no mínimo porque eu acho que é o mínimo que o Fortaleza merece por ser o clube maravilhoso que é e está conseguindo ser sobretudo nessa temporada de 2021 obrigado pela gentileza meus amigos e minhas amigas de ficarem comigo neste vídeo até o final e aí e aí e aí